Nós estamos recebendo em nossa redação aqui na Agência Moré, a Neuza Lima, que é a presidente da ONG ADAPV, Associação de Defesa dos Animais, de Presidente Wenceslau, e também a Silvia Murari, que é uma das colaboradores desta organização não governamental. E nós temos a ADAPV já funcionando há alguns dias em Presidente Wenceslau, mas estão surgindo vários fatos em torno desta organização, que está deixando a presidência e também os seus colaboradores preocupados. Neuza, o que está acontecendo na ADAPV? Toninho, eu gostaria de passar para a comunidade venceslauense o seguinte, a ONG ADAPV, embora ele exista há dois anos, só agora no final de 2017, por volta de setembro, nós conseguimos o espaço doado pela Prefeitura Municipal, inclusive foi motivo de uma grande polêmica política. Mas, enfim, o espaço foi doado, mas ele não está pronto para receber os animais ainda, certo? Nós precisamos cercar o espaço que está totalmente aberto, nós precisamos construir uma quarentena, não podemos pegar animais nas ruas simplesmente e jogá-los lá dentro, porque um animal que esteja infectado com uma doença contagiosa, ele pode passar para os outros que estejam saudáveis. Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo promoções, pedindo a colaboração da comunidade, primeiro para estruturar esta sede. E o que acontece é que as pessoas não estão entendendo isso, acham que nós estamos já prontas para receber esses animais, acham que a ONG já recebe um dinheiro, uma ajuda financeira dos governos estaduais ou até mesmo municipal, e nós não temos isso. Nós estamos conseguindo fazer todo esse trabalho através de doações, através de promoções que temos feito. O dinheiro da ONG é esse, e é pouco para tantos pedidos de ajuda. Então, eu queria deixar claro para a comunidade que não é que a ONG está fechando os olhos ou não querendo ajudar, que nós ainda não temos essa estrutura. E, nesse final de ano, agora novembro, dezembro, surgiram muitos pedidos de ajuda para abandono. Eu queria colocar, inclusive, que abandono é crime. Cuidado, você que deixa os animais por aí em caixas, em sacos, ou simplesmente abandona o animal doente. Isso é crime. Se você for pego, você vai responder por isso e pode até pegar a cadeia. Está certo? Então, nós estamos de olho. A ONG está de olho. E é isso que eu queria passar para a comunidade, para que colaborem com a gente. Não critiquem o nosso trabalho. Nós somos voluntárias. Não recebemos para isso. Trabalhamos nas nossas horas vagas. Eu, por exemplo, sou professora. As demais, cada uma tem a sua profissão, o seu trabalho. E nas horas vagas é que nós nos doamos para este trabalho. E as pessoas não entendem isso, cobram muito da gente. Já tive pessoas ligando no meu celular, me ameaçando, que eu tinha a obrigação de buscar um determinado animal que estava na frente da sua casa. E as coisas não funcionam assim. As pessoas precisam entender. Então, nós temos também a participação de voluntárias, de colaboradoras, no caso da Silvia. Silvia, está difícil as pessoas entenderem o surgimento de uma entidade tão necessária para a comunidade? Está, Toninho. Boa tarde. Primeiramente a todos. Está muito difícil. As pessoas não têm noção da extensão do problema. O abandono é demais. Nós temos inúmeros pedidos de resgate de animais, mas nós não temos ainda como levar esses animais para a sede, como a Neuza disse. Muitos deles estão doentes, precisam passar por veterinários. Isso tudo tem um custo. Alguns parceiros estão nos doando a mão de obra, no caso dos veterinários, mas tem medicamentos, tem vacinas, remédios, muita coisa. Então, grande parte das promoções que a gente faz está sendo direcionada para acolher esses animais doentes que a gente tem resgatado. Porque nós temos resgatado muitos animais, sim. Pode parecer que não, mas nós já estivemos na ONG quatro cachorros. Todos esses quatro foram tratados e encaminhados para adoção. Então, a gente está fazendo esse trabalho. Às vezes não aparece para a população, mas a gente continua trabalhando e grande parte das promoções está sendo direcionada para isso. Portanto, fica difícil a gente conseguir uma verba maior para cercar a sede. Nossa prioridade hoje é cercar a sede, colocar os alambrados, fazer uma quarentena para poder estar recebendo os animais, passando por veterinário e só assim a gente poder colocá-los na ONG à disposição de quem queira adoção. Neuza, nós temos quantos animais hoje e por que tanta gente está procurando a ONG? Olha, Toninho, eu acredito, isso é uma leitura minha da situação, que nós temos aí em Venceslau uma epidemia de leishmaniose. Isso é muito sério, muito grave. E eu acredito que as pessoas, quando percebem que o animal está doente, e muitas vezes por não terem recursos para cuidar desse animal, acabam abandonando a própria sorte. Então, a maioria dos animais que temos resgatado, eles apresentam já a doença leishmaniose. Eu acredito que esse é o maior problema hoje do abandono. Mas nós temos também, como exemplo, há poucas semanas, um caso de que na portaria da FIVE deixaram uma cachorrinha, pudo, com três, quatro filhotes. E nós fomos contactados, pedimos, era já noite, pedimos para a pessoa levar para a sede, que está aberto, ele podia entrar e colocar lá no barracão, que no dia seguinte iríamos cuidar. Mas não houve tempo. A mãe, a cachorrinha, a mãe foi atropelada, lá próxima à FIVE morreu, e nós colocamos os cachorrinhos, os filhotinhos, para adoção. Já conseguimos doar a maior parte, temos apenas uma, que está no lar temporário, sendo cuidada. e, assim, é muito triste ver essa situação. Então, as pessoas precisam ter consciência e não abandonar o seu animal. Se você não tem condição de cuidar, procure ajuda, mas não abandona. O animal, muitas vezes, ele dá carinho, amor para a família, e, na hora que ele mais precisa, as pessoas têm abandonado. Então, é esse o apelo que eu venho fazer à população de Venceslau, para que não abandone o seu animal. Certo? Pede ajuda, mas não abandone. Sem contar que isso é um crime, né? Neuza, passa um telefone para que as pessoas possam telefonar, conversar, e saber adequadamente como se utilizar da associação. Olha, por enquanto, nós não temos um telefone ainda, mas foi criada uma página no Facebook, né? É o próprio nome da ONG, Associação dos Protetores de Animais de Presidente Venceslau, dos Defensores, aliás, né? Associação dos Defensores dos Animais de Presidente Venceslau. Então, nós temos essa página, é um canal direto conosco, todas as integrantes da administração da ONG têm acesso a essa página e estará, na medida do possível, respondendo e atendendo as pessoas que, por algum motivo, procurarem a ONG da APV. Está certo? Então, por enquanto, nós não temos esse telefone ainda. Muito bem, olha, nós conversamos com a Neuza Lima, que é a presidente da Associação dos Defensores dos Animais de Presidente Venceslau, e a Silvia Murari, que é a colaboradora desta ONG. E você já sabe, né? Existe uma certa dificuldade no começo, tudo ainda está na fase de adaptação, e a ONG está pronta para atender todo mundo. Mas a gente tem que ter um pouco de calma. É isso que a gente pede. Bom dia,ertamente! Obrigado.